Então, passa a chamar o conjunto dos itens 65 a 74, com exceção do 67 e do item 73, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma constitucional nº 18, de forma que a decisão, o que ter o teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta dos atos administrativos, estão dispostos em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 26 de junho. Em primeiro indago, se tem algum interessado, algum diretor que queira pedir destaque de algum item, não havendo submeta a votação o bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Esses eram os últimos itens. É. Bem, sendo esses os últimos itens da pauta, declaro, então, encerrada essa 24ª reunião pública coordenada da diretoria. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.